Opa, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui de PES, e dessa vez a gente vai falar sobre as novidades do gameplay lançado aí na Gamescom 2014. Mas primeiramente gostaria de avisar vocês que o que será falado aqui é a minha opinião. Não sou o fanboy de FIFA, eu só quero o melhor para o jogo, então se você ouvir críticas, lembre-se que ela é construtiva. É para um futuro o PES ficar melhor e conseguir realmente bater frente a frente com o FIFA, beleza? Dito isso, eu vou começar falando aí das novidades, não leve para o lado pessoal, se eu criticar é simplesmente porque eu quero o melhor para o jogo, ok? Vamos lá então. Primeiramente a gente tem a capa do jogo, cara, que é o Guts, para surpresa de todos, é ele ao contrário aí do Cristiano Ronaldo que antes era, né cara? Mas eu achei bem legal a capa, achei a arte até melhor que a do FIFA, eu não sei porquê, mas ficou bem mais bacana, velho. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo vai ser ainda, eu não sei como que tá, se o Guts é só para a Alemanha, mas eu creio que não. Eu acho que ele é o garoto propaganda do PES agora e ficou bem legal, velho. Vamos lá para a próxima então, que são os menus do jogo, velho. Devo falar para vocês que eles acertaram finalmente depois do desastre que foi o menu do PS14, olha esse menu, bem mais fácil, cheio das abinhas ali, cara, muito fácil de se locomover, de saber aonde ir, tá bem mais intuitivo e bem mais limpo, velho. No passado era muita friula, era muita enrolação e eu realmente gostei demais desse menu, deixe nos comentários o que vocês acham aí, né? Mas ele ficou bem bacana, eu gostei, o menu já é uma nota a mais para o jogo. Mas nem tudo são flores, né, cara? Eu já vou passar aqui para a parte que é um modo similar ao Ultimate Team aí do FIFA e vocês vão ver como eles deram uma pecada ali hard. Na minha opinião ficou um pouquinho assim, é, vocês já vão ver. Cá está o novo modo similar ao Ultimate Team. Não tenho nada contra o modo em si, não, porque o FIFA já pegou vários modos e vários jeitos do PES, assim como o PES também já copiou várias coisas do FIFA. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o menu e como está, velho. Eu achei ruim demais. Estou falando sério, ficou péssimo. As cores não fazem nenhum sentido, né, cara? Fica um pouco até que enjoativo, velho. Isso me lembra muito aí RPG japonês, velho. Chinês, eu não sei. Mas é tipo Final Fantasy que tem muita coisa desse jeito. Então, ó, pode ver, se você imaginar um Final Fantasy de futebol, olha lá, os boss ali, os personagens que você seleciona, depois seleciona os poderes que você quer usar. Cara, é um estilo japonês e eu acho horrível, velho. Não é nada intuitivo e a foto dos jogadores, velho, ficou muito feia. Só do treinador ali que ficou legal, mas o resto é tudo tirado do jogo e ficou umas posições não legais, vamos dizer assim, né? E eu esqueci de falar pra vocês, mas isso daí parece que não é só no modo similar do Ultimate Team, não. E sim no modo geral do jogo, velho. Por exemplo, você quer lá arrumar o seu squad e provavelmente será assim. Eu li uma notícia falando que é assim o menu pra você arrumar o seu time no jogo inteiro. E eu não sei, velho. Eu achei ruim comparado com o do FIFA que tá aparecendo agora aí na tela. Isso daí, velho, não é nada. Parece um jogo de celular, né? Minha opinião, estou sendo sincero, é uma crítica construtiva. O menu tá horrível. Eu já falei que o menu principal tava bom e agora eles pecaram nisso daí, velho. Mas vamos continuar aqui. Essa é a parte quando você seleciona mais informação do jogador. Ele aparece ali, a speed, o físico dele, né? O speed que seria o pace, né? No FIFA. A nacionalidade, o time que ele tá jogando, a idade, a altura e etc. Isso daí é quando você aperta pra ter mais informação. É assim que vai aparecer uma modelação do jogador aí no PES, né? E eu achei bem bacana. Se até desce pra girar, seria bem mais legal. Você conseguir ver todos os detalhes do jogador ficaria bem bacana, não é mesmo? Mas vamos seguir em frente e vamos lá agora pra parte do gameplay. Exatamente a parte que muitos estavam esperando. O que será que eu vou falar? Vamos ver. Mais um aviso pra vocês, ó. Eu não joguei o jogo, eu não tenho certeza do que eu estou falando aqui. Vou falar pelo que deu pra eu notar e o que eu li na internet da galera falando sobre o jogo. Beleza? Na prática, provavelmente minha opinião possa mudar ou continuar a mesma, eu não sei. Mas quando o jogo sair, eu prometo trazer novidades aqui pra vocês. Minha opinião real, beleza? Mas vamos lá, o que eu achei vendo o vídeo? O que eu achei vendo a galera jogando lá na Gamescom? Vamos lá. Antes de começar esse menu, meus caras amigos, mudou. Daria um 7x1 aí no FIFA passado, né, velho? Se alguém, alguém pegou o trocadilho, eu acho. Mas é isso aí, velho. O menu do FES passado era bem ruimzinho comparado com esse. Olha só, velho. Muito melhor, né? Muito melhor mesmo. Mas vamos falar do gameplay, hein? Então, eu vou deixar o link aí completo do vídeo, caso você queira ver. Eu só vou dar o meu destaque aqui, o que eu achei. Primeiramente, cara, o jogo tá bem mais veloz, sim. As movimentações dos jogadores parecem estar bem mais fluídos do que a versão anterior do jogo. Quando ele se movimenta, quando ele corre, quando ele toca a bola ali, isso tá bem mais fluído. Também é o arranque. O arranque que eu quero dizer é quando ele adianta a bola e você tá correndo atrás dela. Isso parece estar bem melhor. Em geral, você já consegue notar que o jogo está bem mais rápido, né? Ó, você tá vendo na gameplay como ele está bem mais fluído, mas ainda peca em vários estilos, como a lentidão em algumas ações do jogo. Por exemplo, em alguns domínios ele demora demais pra dominar e depois acabar tocando a bola. E isso ainda dá um pouco de impressão que a movimentação está um pouco robótica. Mesmo eu falando que ela está mais rápida, etc. Isso realmente está. Ela está muito melhor aí que a do PES passado, que é o PES 14. Mas ainda peca em vários sentidos, velho. A lentidão está realmente presente, né? Olha, o domínio um pouco ali, um pouco demorado, o estilo que o cara toca a bola e etc. Isso ainda tem uma lentidão, mas o jogo está no caminho certo, velho. Eu consigo notar uma evolução e isso é ótimo. Outro fator que eu não gostei muito é a parte defensiva. O carrinho demora demais pra sair. E a parte ofensiva eu acho que é a parte que o jogo mais peca, cara. O chute é horrível, parece que você não tem precisão nenhuma quando você chuta. Eu vou deixar esse lance agora aí, que realmente aparenta você só chutar e ele ir reto, né, velho. É natural a gente fazer a comparação, então é isso que eu vou fazer agora. Vou comparar com o FIFA. No FIFA a gente tem o chute colocado, a gente tem mais estilo. E aqui parece que é realmente seco e reto, né? Eu não sei, posso estar enganado. Mas o que deu pra perceber nessa gameplay é que realmente acontece isso, velho. Realmente parece que o chute ainda continua daquele mesmo jeito. E o pior, o goleiro também. Eu vi em vários lances aí, você consegue ver nessa gameplay. Do goleiro ele simplesmente dá aquele pulo seco e reto, sem nenhuma melhoria aparente aí das versões passadas. Isso é horrível. Lá do outro lado, eu sei, a comparação é natural entre FIFA e PES. Então por isso que eu tô falando aqui, velho. Do outro lado a gente tem os goleiros com uma inteligência artificial melhorada, que é lá no FIFA. E aqui no PES, me parece, velho, estar muito seco, estar muito normal, do jeito que sempre foi, sem nenhuma melhoria ali. Que você fala, nossa, o goleiro tá bem melhor, não vai falhar. E não me passou essa confiança nesse gameplay. Mas de resto, o lançamento, alguns toques e etc. estão realmente melhores, velho. Eu consegui notar isso e eu acho que o PES está no caminho certo. Essa é a frase do vídeo. Ele está no caminho certo, mais um ou dois anos aí e ele realmente vai conseguir chegar no patamar do FIFA, eu espero. Minhas críticas ficam mesmo na parte do gameplay aí, que está um pouco ainda aqui travado se comparado com o FIFA. Vocês vão ver agora, ó. Vocês já viram o gameplay do PES agora? Agora essa do FIFA. A gente consegue notar uma velocidade um pouco melhor aí do FIFA e etc. Mas, cara, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Minha base de comparação é a minha opinião. Minha opinião é o quê? O FIFA é simulador e eu gosto mais disso. Já o PES, ele puxa um pouco para o lado do arcade, que muita gente gosta e eu não estou falando mal disso. Pode gostar, velho. Mas a hora que o PES começa a buscar a simulação, ele entra em conflito com o FIFA. E exatamente o que esse PES 15 está. Ele está ali numa busca da simulação. E os produtores já disseram isso. Que eles estão querendo buscar a simulação, estão largando o arcade e querem aí ir para o lado do FIFA também. Então é isso, cara. Essa comparação é inerente, velho. É ali da natureza. Você tem que comparar porque os dois jogos estão na mesma área e estão competindo entre si. Então, por favor, não brigue nos comentários falando quem é melhor, quem é pior. Jogue o jogo que você gosta e seja feliz, velho. As minhas críticas são baseadas na minha opinião. Eu quero ver um PES mais simulação. Eu quero ver um PES mais rápido, com movimentos mais reais. Mas, por enquanto, a gente ainda não consegue ver. A movimentação ainda parece um pouco robótica. Mas, como eu já disse, estão no caminho certo. E daqui a alguns anos, conseguem chegar nessa movimentação fluida do FIFA. Mas por que eu quero isso? Porque eu quero jogar os dois jogos. Como eu já disse, o monopólio é uma coisa ruim, velho. Se só existir uma empresa, se só existir o FIFA, não há a busca pela melhoria. Eu já disse isso em outros vídeos. Então, é por isso que eu estou torcendo para que o PES venha e consiga aí bater de frente com a franquia da EA. Então, é isso. Essa é a minha opinião. O jogo está bom. Está no caminho certo. Mas, ainda faltam muita coisa para conseguir chegar à simulação perfeita. Muita coisa no movimento, muita coisa no goleiro, muita coisa no drible e na movimentação em si. Mas, eu gostei. Eu vou dar uma chance para o jogo. Vou jogar, vou comprar e vou ver o que eu acho. E vou trazer a análise completa para vocês aqui no canal. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que você acha sobre o PES 15, tá bom? Comente o que você achou sobre a jogabilidade, sobre os novos movimentos e etc. Então, é isso. Eu me despeço por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder próximos vídeos de PES 15, FIFA 15 e outros jogos de esporte. Ok? Um grande abraço, Mu. A gente se vê em breve. Falou. Até mais. E fui. Primeiramente, a movimentação dos jogadores, cara. Eu percebi uma melhoria sensacional. Eu ainda não joguei para saber como que realmente está. Mas, cara, já dá para sentir que parece que o jogo está mais rápido. Em vários momentos dá para a gente perceber que o jogador dá um pique a mais para tentar chegar na bola. Por exemplo, o lançamento vem, ele está correntinho e ele se esforça um pouco mais para conseguir chegar até ela. Além também da parte defensiva, do novo bot lá, que a bola fica mais perto do pé. E tudo isso, cara. A gente consegue ver nessa gameplay e é fácil.